Final de semana de ofertas arrasadoras é no Diga Supermercados. Acem bovino, quilo 12,98. Alcatra bovina, quilo 19,98. Linguiça de pernil seara, quilo 9,98. Arroz pagliarim tipo 1,5 quilos, 11,38. Açúcar cristal mixuca, 5,7,99. Feijão preto alfa, 1,3,39. Fubá granfino, 1,1,54. Café Três Corações Extra Forte ou tradicional, meio quilo, 7,98. Final de semana de ofertas arrasadoras é no Diga Supermercados. Maionese Helmas 500 gramas, 4,89. Extrato de tomate e elefante 340 gramas, 2,99. Leite Longa Vida Godin 1 litro, 2,79. Refrigerante Mantiqueira 2 litros, 2,99. Entregamos as suas compras grátis em sua casa. Final de semana de ofertas arrasadoras é no Diga Supermercados. Vai lá! E atenção, comece a juntar os seus cupons fiscais, porque vem aí no final do ano o show de prêmios no Diga Supermercados. Você não pode perder! Sempre tem promoção, tá encher o carrinho.